Experiência sim, que eu comecei agora, tô disputando com os veteranos, mas eu acho que dá pra chegar lá. Os carros já começam a se dirigir para o grid de largada. Essa quarta etapa do Carioca de Turismo será disputada em duas baterias. A organização é da LICA, Liga Carioca de Automobilismo. 37 carros se inscreveram e nós vamos conferindo agora em primeiro no grid de largada Alexandre Amiel Cunha, da equipe Filipeiper. Em segundo, Pedro Palhares, equipe Prósper, Polvac, Sinteko. Em terceiro, o carro da dupla, Elia Júnior, Nelson Silva. Equipe Rio Tóquio, Motorhaus. Quarto, Leonardo Rocha, Dauto Express, Sikens, Garei Mazda. Em quinto, o carro da dupla, Celso Viana, Cinderbiton, Centrifugal, Redemil, Caxias. Sexto, para Franque Guerra, equipe Refri Centro, Pipoca de Franque. O sétimo é o Sandro Tanuri, da equipe Filipeiper. Oitavo, Armando Balbi, da Refri Centro. Em nono, a dupla, Paulo Monteiro, Guilherme Gonçalves. Equipe Labar e Airpoint. Em décimo, Marcos Mota, da SS Mota Racing, Grupo Samson. Em décimo primeiro, Maurício Campello, que é o primeiro na categoria B. Equipe MacPack, Good Earth Tools, Ducar. Décimo... Passado por Pedro Palhares e vai sofrendo a pressão de Elias Júnior. Eles chegam para a curva 1. À direita do seu vídeo, você confere o Elias assumindo a segunda posição. Pedro Palhares é o líder. Alexandre Cunha vai em terceiro. Pelotão de trás também, a turma da categoria B. E da Corsa, na curva 1. Vamos de carona com Pedro Palhares, o líder dessa quarta etapa do turismo carioca. Entrando na curva do Cheirinho, Celso Viana é o quarto, Armando Balbi o quinto. Depois a briga entre o Frank Guerra e o Sandro Tanuri. Sandro que é o vice-líder do campeonato. Liderança do campeonato com Alexandre Cunha. Bonita imagem, muitos carros, um grande sucesso, o campeonato do Rio de Janeiro de turismo. E olha só o Elias Júnior conseguindo a ultrapassagem em cima do Pedro Palhares. Eles estão na curva sul. O Alexandre bem junto também, jogada limpa. Primeira perna do S favorece a entrada do Elias Júnior e o Alexandre vai para a segunda. Palhares é o terceiro. Colado nele o Celso Viana, depois Armando Balbi. Sandro Tanuri, Frank Guerra, Leonardo Rocha e Marcos Mota. Esse é o pelotão dianteiro. Vamos para a curva do lago, ou 120. E olha o toque do Pedrinho Palhares no Alexandre Cunha que consegue controlar o seu carro. Lá na frente o líder da competição, Elias Nascimento Júnior. No detalhe Elias para você, agora acompanhamos. Do carro do Sandro Tanuri, o Celso Viana defendendo a posição e sendo empurrado pelo Armando Balbi. Os dois vão para fora da pista. O Sandro ainda come um pouco da zebra e ganha duas posições. Muitas disputas nesse início de prova. Olha só na curva da vitória. Uma escorregada ali do Marcos Mota, puxando aquele pelotão Frank Guerra. Elias Nascimento Júnior faz a primeira volta, passa na liderança, seguido de Alexandre Cunha, Pedro Palhares, Sandro Tanuri, Frank Guerra. Atrás do Frank, atravessando na freada o carro 33 do Leonardo Rocha e atrás dele, Armando Balbi, Paulo Monteiro, Marcos Mota, Mário Ferreira, o Maurício Campelo, que é o primeiro na B, Marcos Torres e depois o primeiro da Costa, que é o Cláudio Campelo. A gente resgata a imagem da briga logo na curva sul, início de prova, quando o líder passou a ser o Elias Nascimento Júnior. Estamos no carro do Alexandre Cunha, na sua frente o Pedro Palhares e aí ele consegue a ultrapassagem no Pedro. O carro do Celso Viana, que havia ficado preso na brita depois do choque com Armando Balbi lá na curva dos 90, já voltou para a pista. E nós vamos de carona com o vice-líder da competição, o Alexandre Cunha. Fazendo a curva sul, na sua frente Elias Nascimento Júnior, o líder da prova. Terceira posição ainda o Pedro Palhares, nessa briga aí, carro amarelo do Paulo Monteiro, 40, é o Marcos Mota, o 72, é o Mário Ferreira, que foi o campeão da temporada passada. E atrás desses três, o carro 91 é um Voyage do Maurício Campelo, que lidera na categoria B. Armando Balbi vai no carro 2, na sua frente o Leonardo Rocha saiu um pouco da pista e voltou, manteve a posição. Nós vamos com o Sandro Tanuri, ele está em quarto, na sua frente o Pedro Palhares. Curva 120, esfregaram-se os dois ali, certamente. O Sandro ganhou a posição. Passa pela zebra e o Palhares ficou para trás. Elias é o primeiro, Cunha o segundo, Tanuri o terceiro, Palhares o quarto, depois Frank Guerra, Armando Balbi, Leonardo Rocha, Paulo Monteiro, Marcos Mota, Mário Ferreira, Maurício Campelo, Cláudio Campelo, Marcos Torres, Ney Torres, Rodrigo de Paoli e vamos rever a ultrapassagem do Sandro Tanuri no Pedro Palhares com a câmera de dentro do carro do Pedro. O Sandro colocou por dentro e o Pedro teve que aliviar. Conferindo então o pelotão dianteiro, liderança para Elias Nascimento Júnior, depois Alexandre Cunha, Sandro Tanuri, Pedro Palhares, Frank Guerra, Armando Balbi, Leonardo Rocha, Paulo Monteiro, Marcos Mota e o Mário Ferreira. Primeiro na categoria B o Maurício Campelo, seguido do Ney Torres, Rodrigo de Paoli, Vitor Esmeral e Toninho Dantas. Enquanto você passeia com o vice-líder da prova Alexandre Cunha, vamos às posições da categoria Corsa. Liderança é do Cláudio Campelo, depois vem brigando o José Cláudio Oliveira e o Rubens Travagini e mais atrás o Tadeu Peixoto e o Fernando Mendonça. Esse é o líder, 119 Elias, depois o Alexandre Tanuri, Palhares, Frank Guerra, Leonardo Rocha consegue a ultrapassagem em cima do Armando Balbi. Enquanto isso, Celso Viana, que havia saído na curva dos 90, logo na primeira volta, empurrado pelo Armando Balbi, vem aí lento, parece que está esperando o pelotão dianteiro. O líder é o Elias Júnior, depois continua a briga dos dois pilotos da equipe Felipe, o Alexandre Cunha e o Sandro Tanuri, Pedro Palhares na quarta posição, depois Frank Guerra. Aí o Rodrigo de Paoli dando uma escorregadinha na primeira perna do S, mas sustenta sua posição, vai brigando no pelotão dianteiro da categoria B. E o Sandro Tanuri, por dentro, ultrapassa o Alexandre Cunha, é o novo vice-líder da prova. Um pouco mais na frente, aí no seu visual, o Elias Nascimento Júnior, que corre a primeira bateria, a segunda bateria, o carro 119 passa para as mãos do Nelson Silva Júnior. Aí o carro 10, na vice-liderança, o Sandro Tanuri, junto dele, o Alexandre Cunha. Na quarta posição, o Pedro Palhares, todos fazendo a curva da vitória. Essa é a quarta etapa do Campeonato Carioca de Turismo, Autódromo Nelson Piquet, Jacarepaguá, circuito de 4.933 metros, organização da LICA, Liga Carioca de Automobilismo. Pelotão dianteiro já passando, a gente confere. O carro 91 é o primeiro da categoria B, e o 17 é o primeiro da categoria Corsa, é o Claudio Campelo. Os dois com o mesmo sobrenome, mas apenas uma coincidência. Passou o Travagini, depois De Rose, René Junqueira, Luiz Eduardo, Hazel Herrara, que é o China, e o Fernando Mendonça, pilotos da categoria B e da Corsa, todos embolados no pelotão intermediário. Essa turma aí briga na categoria A, esse é o primeiro pelotão, depois o 91, que é o Maurício Campelo, e o 17, que é o Claudio Campelo. Passou ali o Celso Viana, à esquerda do vídeo, na visão do Pedro Palhares. O Celso esperou o pelotão dianteiro e se infiltrou ali, para fazer uma corrida mais animada. Ele que anda forte, mas logo na curva dos 90, na primeira volta, acabou saindo da pista, ele foi empurrado pelo Armando Balbo. Os pilotos passando na curva sul. O 91 é o Maurício Campelo, que é o primeiro da categoria B, está colado no Mário Ferreira. Agora estamos com Alexandre Cunha, em terceiro, na sua frente, o Sandro Tanuri. Mais atrás, o Celso Viana e o Armando Balbo acabam se envolvendo novamente em mais um choque. Foi na curva 120, dessa vez. Os líderes vão para a curva da vitória. E aí, o Armando Balbo, com o pneu furado, não consegue fazer a curva. O pneu deve ter furado justamente no toque com o Celso Viana, lá na curva dos 120 graus, também conhecida como curva do lago. Balbo parece que vai abandonar, se dirige para o Vox. O Celso Viana continua na pista. Esse é o pelotão dianteiro. O carro do Celso Viana vem pelo meio da pista. Dá para você conferir. Ele deixou alguns carros ultrapassarem. Ele é retardatário, perdeu muito tempo no primeiro choque, logo na primeira volta. Direção de prova é quem vai resolver essa questão. Passa o líder da B, o líder da Corsa, depois da briga entre o Beto Mercadante, Vitor Esmeral, De Paoli, José Cláudio Oliveira, Tuninho Dantas e o Eduardo Cainazo. Cainazo que começou muito bem o campeonato, mas quebrou na etapa passada. O resultado desta quarta etapa sairá da soma dos tempos das duas baterias. Estamos na primeira, liderança do Elias Nascimento Júnior. Você vê o setor norte do autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Continua a briga entre o Beto Mercadante, o Vitor Esmeral, o Rodrigo De Paoli, José Cláudio Oliveira, o Tuninho Dantas e o Eduardo Cainazo. 35 ao José Cláudio Oliveira. Ele está ocupando a terceira posição na categoria Corsa e vai brigando com a turma da categoria B. Descemos o retão e entramos na sul com o Sandro Tanuri, vice-líder da prova. Na sua frente, Elias Nascimento Júnior, carro 119. Terceira posição logo atrás, o Alexandre Cunha. E em quarto, o Pedro Palhares. Nós vamos de carona com ele. Pedrinho, que foi campeão na temporada passada da categoria Corsa. Esse ano, na categoria A. O automobilismo carioca juntou todas as categorias. E o resultado é um grid cheio e muitas disputas por toda a pista. Nesta quarta etapa, 37 inscritos. Continuamos de carona com o Pedro Palhares, fazendo a curva dos 90, indo para a curva da vitória. Piloto à sua frente, com o Alexandre Cunha, passou um pouco na grama, levantou poeira. Mário Ferreira vem brigando com o Maurício Campelo, com o Cláudio Campelo, depois Ney Torres, Marcos Torres e o Elias Antônio. E na sequência, que ele pega do Vítor Esmeral, o Beto Mercadante, o Rodrigo de Paoli. Enfim, muita emoção em toda a pista. E no próximo dia, 7 de agosto, sábado, entrada franca, portões liberados para a quinta etapa do Carioca de Turismo. Autódromo de Jacarepaguá, mais uma vez, vai receber todos esses pilotos, essas equipes. Enfim, sucesso total esse campeonato. E você está convidado a comparecer no Autódromo Nelson Piquet, então, sábado, 7 de agosto. Olha a briga de dois torres. O Marcos Torres, no 13, e o Ney Torres, no 19. Eles não são parentes. O sobrenome igual é apenas uma coincidência. Esse é o líder 119, Elias Nascimento Júnior. Perseguindo ele, o número 10, que é o Sandro Tanuri, vai na segunda posição. Terceiro, Alexandre Cunha. Quarto, o Pedro Palhares. Quinta posição, o Frank Guerra. Carro 91, é o Maurício Campelo, primeiro na categoria B. Na frente dele, o Mário Ferreira. E atrás, o 17, que é o Cláudio Campelo, primeiro na categoria Corsa. Estamos com o Alexandre Cunha. Assistindo de perto o seu colega de equipe, o Sandro Tanuri, que vai na segunda posição. Mais à frente, o Elias, que na segunda bateria vai passar o carro para o Nelson Silva Júnior. Esse campeonato será disputado em 10 etapas. E ele chega na metade, no dia 7 de agosto, sábado. Autódromo Nelson Piquet, entrada franca. Prova que acontece junto com a Fórmula Petrobras. Continua a briga dos dois torres. Mais um é da categoria B, o Ney e o Marcos da Carta. Vamos com o Sandro Tanuri, sempre biliscando a zebra na saída da curva dos 90. É o vice-líder da competição e é também o vice-líder do campeonato. Só que no campeonato, a liderança é do Alexandre Cunha. E aí na competição, a liderança é do Elias Júnior. Carioca de Turismo. Oferecimento Philly Paper. Papéis especiais para impressoras laser e... Abertura de Turismo. Abertura de Turismo. E aí na competição, a liderança é o cheio de uma pedaço. Abertura de Turismo. 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 Tchau, tchau. 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 Porque eu dei uma batida no Cunha, que ele freou muito antes, eu dei um toque nele. Isso freou, fechou a entrada de ar do meu radiador e o carro foi perdendo rendimento. E fora isso, a gente fez uma experiência com umas molas que não deram certo, que me atrapalharam um pouco no meio e para o final da corrida. O carro saiu de frente? Como é que estava? O carro estava saindo muito de frente e não estava dando para dar gás na saída de curva e não estava conseguindo acompanhar o ritmo do pessoal. Para essa segunda bateria, o que você espera? Segunda bateria, vou tentar acompanhar aqui os quatro primeiros, tentar defender aqui do Leleu também, que dirige muito, e vou tentar acompanhar o Frank, para ver se a gente chega lá em quinto mesmo, então uma colocação melhor. O carro fica com a mesma mola, não muda nada, né? Não, não, a gente mudou a mola e mudamos a regulagem do amortecedor e abrimos a grade do radiador para ver se não esquenta mais. Tudo pronto para a largada da segunda bateria. Estamos no carro do Sandro Tanuri para conferir o momento da largada. canta o pneu, sai, puxa para o meio, disputando posição com seu colega Alexandre Cunha. O ponteiro é Nelson Silva. Eles vão para a curva 1. Vamos com Pedro Palhares na sua frente, o Frank Guerra na esquerda do seu vídeo. E no carro 7 à direita, o Alexandre Cunha, os dois vão se esfregando, saem da curva 1, vão para a curva 2. O Frank por dentro consegue a posição, o Alexandre fecha em cima do Pedro Palhares, os dois se chocam. Quem leva melhor é o 33, o Leonardo Rocha, que passa para a quarta posição. Pelotão de trás passando na curva 1. Quase 40 carros inscritos nessa prova. A liderança é o Nelson Silva Júnior. Segunda posição, Sandro Tanuri. Em terceiro, o Frank Guerra. Em quarto, o Leonardo Rocha. Em quinto, ficou o carro da Refri Centro, aí à esquerda do seu vídeo. O Pedro Palhares, que é ultrapassado pelo Alexandre Cunha, no retão de Jacarepaguá. Curva sul para os ponteiros. Marcos Mota em sétimo, pressiona o Pedro Palhares. Mário Ferreira vem em oitavo. Estamos com o Pedro. E à direita do seu vídeo, passa o Marcos Mota no carro 40, ganhando a posição. Marcos Mota faz sinal para o Pedrinho correr com a cabeça. E ele diz que está tudo bem. Mais atrás, o pelotão que briga pela categoria B. Maurício Campelo, no carro 11. Em décimo primeiro, é o primeiro da categoria B. E o Cláudio Campelo, em décimo segundo, é o primeiro da Corsa. Eles passam agora na curva dos 90. E o Eduardo Cainazo é o segundo na categoria B. Engolado com muitos pilotos. Estamos com Sandro Tanuri, chegando perto do Nelson Silva Júnior, na curva 1. Frank Guerra se aproxima dos dois. E o Leonardo Rocha, em quarto, vai junto, vai na balada. Todo mundo escorregando. Bonita imagem. Quarta etapa do Carioca de Turismo, segunda bateria. Bateria decisiva. No sábado, 7 de agosto, acontece a quinta etapa no autódromo de Jacarepaguá, portões abertos. Para a turma do Rio, vale a pena conferir o espetáculo. Nelson Silva Júnior vai na liderança. Sandro Tanuri na segunda posição. E olha essa briga. Travagini, Vitor Esmeral, Beto Mercadante, Claudio Niterói, Luiz Eduardo no 110. E no carro 6, o Marcos Pereira. Faz dupla com o José Roberto de Rose, que correu a primeira bateria. Olha o Alexandre Cunha, chegando junto do Leonardo Rocha. Aproveitou o vácuo e conseguiu outra passagem no retão. Fala muito o motor do Alexandre Cunha, que agora faz a curva sul. O preparador dos carros da Filipe Iper é o Marquinhos. O preparador do Leonardo Rocha é o Murilo Carvalhau. E o preparador do carro que vai na ponta da dupla Elias Nascimento e Nelson Silva Júnior é o mesmo do preparador do Pedro Palhares. Estamos com o Pedro. Os dois carros são feitos pelo Andrés Matheus. Olha só o líder já passando por um retardatário. Sandro Tanuri vem na segunda posição. O terceiro é Frank Guerra. O quarto é o Alexandre Cunha, pressionado pelo Leonardo Rocha, com o Marcos Mota na sexta posição. Descendo a reta dos boxes, de carona com o vice-líder, que é o Sandro Tanuri. Junto do pelotão dianteiro, o Corsa, por fora na curva, o retardatário, que é o Marco Tadeu Peixoto. O carro 39 é o Pedro Palhares. Pressão em cima do 26, que é o Guilherme Gonçalves, o carro amarelo, passou ele sendo pressionado pelo Maurício Campello no 91, Cláudio Campello no 17. E um pouco atrás a gente viu um gol preto, que é a do Ney Torres, brigando pela segunda posição na categoria B. Vamos com o Alexandre de Cunha, em quarto, curva norte, entrada do retão. Do pelotão intermediário, continua a briga do mercadante, Cláudio Niterói, Luiz Eduardo, Marcos Pereira, e agora, junto deles, o Corsa 35, do José Cláudio Oliveira. Agora um recado importante para a turma de São Paulo, que curte as competições. Domingo, 8 de agosto, largada uma da tarde, da prova 500 quilômetros de Interlagos. Uma prova que dura aproximadamente 3 horas e meia, com muitas equipes e várias categorias. No sábado, 7, tem o Campeonato Carioca, que é a quinta etapa. No domingo, 8, 500 quilômetros de Interlagos. Olha aí o gol amarelo do Guilherme Gonçalves, sendo pressionado pelo Corsa, número 17, do Cláudio Campello, que vai liderando na categoria. Estamos com Pedro Palhares, curva da vitória. Motor do Pedrinho não está rendendo a mesma coisa do que nas outras etapas. E o Nelson Silva Júnior vai na liderança, pressionado pelo Sandro Tanuri. Carioca de Turismo. Oferecimento Philly Paper. Papéis especiais para impressoras laser e inkjet. Philly Paper. Qualidade em forma de papel. Marcos Mota no carro 40, passando na frente do Pedro Palhares. Depois o Mário Ferreira. Marcos Torres. Maurício Campello mantendo a liderança na categoria V. Ney Torres e Elias Antônio também brigando. Em 13º, o Cláudio Campello mantém a liderança na categoria Corsa. Olha o Nelson Silva atravessando. A gente vai acompanhando de perto a briga pela liderança. O Sandro Tanuri colocou por dentro na curva do Cheirinho. Assumindo a liderança. Defende a posição na freada forte da curva Nonato. Carro dá uma escorregada, ele pega um pouco da zebra, vai por dentro na curva Norte. Assume a liderança Sandro Tanuri. Esse é o Cláudio Campello, que eu falei, que lidera a corta. O segundo na corta é o José Cláudio Oliveira. Olha o Nelson Silva tentando dar o troco. O Sandro vai por dentro, vai defendendo a posição. Passou um pouco o Nelson Silva, mas a curva é para a esquerda. E o Sandro vai se defendendo. O Frank Guerra se aproveita disso e vai na balada. Olha o Alexandre Cunha superando o Frank, passando para terceiro. O Frank acaba dando uma esfregada nele e vai para fora da pista. Volta em quarto. O quinto é o Leonardo Rocha, o sexto é o Marcos Mota e o sétimo é esse aí, o Pedro Palhares. Marcos Mota vai à sua frente e a gente vai acompanhando os dois. Essa é a 4ª marca de turismo. Segunda bateria. O líder é o carro 10 da equipe Philippe e é Sandro Tanuri. Sandro na curva da vitória. Segunda posição para Nelson Silva Jr. Completando mais uma volta. Nelson Silva vai no vácuo do Sandro Tanuri, tira, vai tentar a ultrapassagem. O traçado ideal está para o Sandro. O Frank Guerra vai em terceiro. O Alexandre Cunha, próximo dele, seguido pelo Leonardo Rocha, Marcos Mota, Pedro Palhares, Mário Ferreira, Marcos Torres e Maurício Campello. Esses os 10 primeiros. Vamos com o líder. Enquanto isso, continua a briga boa na vice-liderança da categoria B. Com Eduardo Cainazo, o Tuninho Dantas, Beto Mercadante e o Vítor Esmeral. No meio deles, o corta do Rubens Travagini. No sábado 7 de agosto, quinta etapa do Carioca de Turismo, autódromo Nelson Piquet em Jacarepaguá. Esses são os ponteiros. Corrida emocionante. Ninguém dispara. Sempre vários pilotos brigando pela liderança. Nós vamos de carona com Pedro Palhares e vai na sétima posição. Momentos finais dessa segunda bateria da quarta etapa. Carioca de Turismo. Oferecimento Filipeiper. Papéis especiais para a informática. Filipeiper. O papel que destaca você. E olha o Alexandre Cunha conseguindo outra passagem em cima do Frank Guerra. vai para a terceira posição e ainda marca a melhor volta com tempo de 2 minutos e 24 segundos. 978 milésimos. Esse é o líder, carro 10, Sandro Tanuri. Alexandre Cunha fez a volta com a média de 122,4 km por hora. E ele vai mostrando para a gente a briga entre o Nelson Silva Júnior e o Sandro Tanuri. O Sandro vai por fora da pista, mas mantém a liderança. Nelson dá uma atravessada, conserta. O Alexandre se aproxima. Curva rápida. É a curva do Cheirinho. Momento de decisão. O Alexandre parte para cima do Nelson Silva. Frank Guerra vai em quarto e olha o Eduardo Cainazo. Travou, roda, foi para a brita com o carro 139. E o Alexandre Cunha vai ultrapassando o Nelson Silva Júnior no retão. Consegue a ultrapassagem, abre pequena diferença na freada. O Nelsinho tenta voltar. Os dois muito juntos na curva sul. Enquanto isso, o Sandro Tanuri abriu uma pequena diferença na primeira perna do S. Por fora, o Nelsinho tenta, mas não consegue. Nelson fica em terceiro. Alexandre Cunha é o segundo. E o Sandro vai na ponta. Nós vamos de carona com o Cunha. Lá na frente, o Sandro. Curva dos 120. O Alexandre Cunha toma o toque. Vai para fora da pista. Passa Nelson Silva Júnior. Passa o Frank Guerra. Ele volta atrapalhando o Leonardo Rocha que desvia tempo. Atrapalha também o Marcos Mota que vai em sexto. E o líder, Sandro Tanuri, vem para receber a bandeirada. O Alexandre Cunha tomou o toque do Nelson Silva na última volta perdendo as posições. Está aí. Vitória do Sandro Tanuri. O Nelson Silva passa em segundo. Terceiro, Frank Guerra. Quarto, o Leonardo Rocha. Quinto, o Alexandre Cunha. Sexto, o Marcos Mota. sétimo, o Pedro Palhares. E oitavo, o Mário Ferreira. Em nono, o Marcos Torres. E em décimo, o Maurício Campelo. O carro dez do Sandro Tanuri acaba sendo o vencedor da etapa na soma dos tempos. O Cunha passa reclamando ali. Gesticula para o boxe. Maurício Campelo vem zigue-zagueando. Ele é o vencedor da etapa na categoria B. O Cláudio Campelo vence na categoria Corsa. Nós vamos para o intervalo e voltamos com o resultado oficial dessa quarta etapa do Carioca de Turismo. E a festa no pódio, é claro. Até já. Carioca de Turismo. Oferecimento Pili Paper. Papéis especiais para informática. Ligue 0800 238197. No próximo domingo duas grandes competições aqui na zona de aceleração da rede CNT. Às 16 horas espaço motor representando as 24 horas de Le Mans na França. A corrida mais fantástica do planeta e a participação do piloto brasileiro Thomas Erdos. E às 17 horas quarta etapa do campeonato sul-americano de super turismo no circuito de Cascavel no Paraná com os brasileiros Ingo Hoffman, Cacá Bueno, Beto George e Nono Figueiredo acelerando fundo. É no próximo domingo a partir das 16 horas aqui na CNT. Tchau, Grandão. Até amanhã, montanha. Falou, gigante. Tchau. Falou, Grandão. Até amanhã, gigante. Nova F-250 Você nunca viu uma picape como essa. Top Race de volta na quarta etapa do Carioca de Turismo. Pódio da categoria Corsa em quinto Fernando Mendonça em quarto Tadeu Marco Peixoto terceiro José Cláudio Oliveira segundo Rubens Travagini e o primeiro Cláudio Campello recebeu seu troféu do piloto e preparador Jorge Freitas. Com esse resultado Cláudio Campello lidera o campeonato seguido do José Cláudio Oliveira. Agora o pódio da categoria B. Em quinto Luiz Eduardo piloto amputado tem só uma perna mas briga de igual. Em quarto Toninho Dantas terceiro Vítor Esmeral segundo Beto Mercadante e em primeiro Maurício Campello. Com esse resultado Toninho Dantas e Maurício Campello estão brigando pela liderança do campeonato que logo depois na classificação geral aparece o Beto Mercadante seguido do Vítor Esmeral e do Eduardo Cainazzo. Festa do Maurício Campello enquanto isso um lembrete para a turma de São Paulo domingo dia 8 de agosto 500 quilômetros de Interlagos largada uma da tarde vale a pena conferir. E o Maurício comemora essa vitória que pareceu ser uma vitória fácil. Não foi muito fácil não João é o pessoal do do Voyage está andando bem mas nós tivemos sorte que esse carro está virando bem mais rápido quase um segundo e meio mais rápido e deu para a gente até brincar com um gol lá com o Mário até ficando uma brincadeirinha boa. Nós entrevistamos o Luiz Eduardo no início da temporada e ele disse que ia brigar por bons resultados. Subiu no pódio em quinto parabéns. Graças a Deus chegamos lá a equipe foi perfeita em tudo e na próxima vamos ver se a gente chega no lugar mais alto do pódio a luta vai ser grande mas a gente vai chegar lá porque os companheiros são muito bons também mas a gente vai lutar por isso. Pódio da categoria A em quinto Leonardo Rocha quarto Alexandre Cunha terceiro Frank Guerra em segundo a dupla Elias Nascimento Nelson Silva que não está no pódio e recebendo o seu troféu o vencedor da etapa Sandro Tanuri depois da corrida aconteceram alguns protestos das equipes a comissão desportiva está avaliando por isso o resultado está subjúdice mantendo-se esse resultado Cunha lidera Tanuri vai em segundo no campeonato a categoria está muito equilibrada existem equipes muito competentes existem pilotos muito competentes temos aí vários exemplos deles e tivemos uma corrida como todas muito disputada é uma pena às vezes acontecem coisas que não fazem parte do automobilismo verdadeiramente alguns tipos de toques e coisas que às vezes até envergonham o automobilismo tão bonito como está o nosso mas é uma pena não é hora de falar isso é hora de festa e estamos todos de parabéns tanto eu como Alexandre Cunha apesar de tudo completou a prova e conseguiu completar completar bem e o campeonato é feito disso feito de regularidade é feito de marcar pontos e assim que se faz um campeão é isso aí e a próxima etapa do Carioca de Turismo acontece no sábado dia 7 de agosto vale a pena conferir e o Top Race volta no próximo domingo até lá dentro de instantes teremos mais uma atração da zona de aceleração da rede CNT Motor Clip com imagens espetaculares de Naturi o o o o o 0 O que é isso? 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 O que é isso?